Policiais militares da capital do estado prestaram apoio assistencial e auxiliaram uma mulher em trabalho de parto a trazer ao mundo uma menina na manhã de segunda-feira na base da PM. Conforme as informações da equipe policial, no período da manhã um casal chegou ao local pedindo ajuda, pois a mulher já estava em trabalho de parto e eles não sabiam a quem recorrer. Imediatamente foi realizado o contato com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no entanto, a mulher já estava com dores de parto e a bolsa rompida. Por causa disso, os policiais arrumaram de improviso uma sala onde a mulher se deitou em um colchão e com a ajuda do sargento Canavarro, da base da PM e do sargento Romildo e do soldado Mendes. Então, a mulher deu à luz a uma menina. O pai da criança e uma mulher vizinha da base da polícia militar também auxiliaram no parto. Em seguida, a equipe do SAMU chegou ao local e realizou o corte do cordão umbilical da recém-nascida. A mãe e a menina foram encaminhadas com segurança para uma unidade de saúde e...